Morena, flor, ela tem uma graça de pantera No andar, bem comportado de menina No molejo em que vem sempre se espera Que de repente ela lhe salte em cima A mim me enerva, o ardor com que ela vibra E que a motiva desde manhã Como é que pode? Digo-me com espanto Morena, flor, poema de Castro Alves Para quem ainda não sabe Antônio Frederico de Castro Alves Foi um poeta brasileiro Também conhecido como poeta dos escravos Escreveu clássicos como Espumas flutuantes e Hínos do Equador Nasceu em 14 de março de 1847 Na fazenda Cabaceiras Freguesia de Corralim Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira Hoje Castro Alves Aqui na Bahia Morreu no dia 6 de julho de 1871 Em Salvador Capital baiana Morena, flor Ela tem uma graça de pantera No andar bem comportado de menina No molejo em que vem Sempre se espera Que de repente Ela lhe salte em cima A mim me enerva O ardor com que ela vibra E que a motiva Desde manhã Como é que pode Digo-me com espanto Gosta também desse poema? Então Curta Compartilhe Comente Se inscreva Nesse canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outro à tarde Literatura Política Espiritualidade Música Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com uma própria vida Obrigado Pela força Deu like Para gerar engajamento Renda básica Universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Que paga imposto Em tudo Que consome O dinheiro não é dos governos Que paga imposto Que paga imposto Que paga imposto Que paga imposto